A Batalha da Aldeia está ultrapassando as 160 edições semanais e todo mundo sabe que nós fazemos gratuitamente isso aberto para o público. E essa festa que a gente faz anualmente é a nossa festa mais importante e a gente quer dar um passo muito, muito, muito adiante das outras festas de aniversário que nós já realizamos. Por isso, contamos com a ajuda de vocês, nosso público, que sempre nos ajudou em doações, que essas doações também serão recompensadas. Tá, família? Estaremos aí com uma vaquinha online, tá? No site chamado Kikante. Família, essa vaquinha online funciona da seguinte maneira. Nós temos uma meta de 10 mil reais para conseguir através de doações, para pagar segurança, contratar banheiros químicos, alugar o local, alugar o som, alugar o octógono, alugar iluminação, várias coisas que são caríssimas. Se a gente falar o valor aqui da festa, vocês vão ficar de cara. Mas, galera, a gente conta muito com a ajuda de vocês. A nossa última competição a nível nacional, que foi o Interestadual, vocês nos ajudaram demais e conseguimos em duas semanas 3 mil reais. Agora, família, nós temos aí 3 semanas para a gente chegar no nosso evento e vocês são importantíssimos. Como que funciona os nossos pacotes, tá? Vou explicar aqui para vocês. Você que quer participar da nossa doação com 10 reais, temos aqui o pacote chamado Índio Peso Pena. Com 10 reais você vai ter direito ao quê? Você vai ter o seu nome inserido no vídeo de todas as batalhas do aniversário no final. Então, vai acabar a batalha, seu nome vai aparecer lá no final do vídeo. Então, galera, isso, para nós, é muito gratificante poder recompensar vocês com isso. E, meu, com 10 reais, velho, tá fácil de chegar com a gente. Vem com nós, galera. Galera, temos também o pacote de 30 reais chamado Cacique no Cautiador. Família, esse pacote é da hora. Quem tiver feito a doação de 30 reais vai ter todos os benefícios de 10, que é até o nome no final do vídeo, mais a divulgação antecipada. O que seria a divulgação antecipada? Essa pessoa que doou 30 reais, ela vai ter o número dela, incluso num grupo de WhatsApp, e ela vai receber todos os trios e as informações antecipadas. Então, ela pode até dar um spoilerzinho com os amigos dela, falar, galera, tô aqui com um trio aqui que eu já sei que vai sair. Aí, ele vai mostrar para os amigos e, depois de um certo tempo, a gente vai soltar nas nossas redes. Então, galera, vai ser aquele spoiler da hora que a gente vai soltar aí para os nossos fãs que tiver feito a doação de 30 reais, tá joia? Temos também o pacote de 50 reais chamado Xamã Balboa. Esse pacote já tem todos os benefícios dos outros e você vai receber um salve ao vivo no dia do evento pelo Bob 13, tá ligado? Sabe quem que é o Bob 13, né, família? Então, imagina você receber um salve ao Bob 13 ao vivo na transmissão que vai ser gravada e, galera, isso... Nossa senhora, eu nem imagino, cara. Vai ter muita gente que vai nos ajudar, velho, graças a Deus. E vai ter também direito a um adesivo e a um chaveiro da Batalha da Aldeia, certo? É isso mesmo. Né, mano? Um chaveiro e um adesivo, cara. Fora o salve lá do tio Bob, fora o spoilerzinho lá no grupo e fora o seu nome no final do vídeo, tá joia? Então, esses são os três pacotes primários. Temos agora um outro pacote, família, que é pra pessoa que vai tá lá no dia do evento, que ela vai comparecer. Ela vai falar assim, meu, eu quero tá lá. Então, eu vou já comprar esse pacote que eu já vou ganhar tudo o que eu ganhar nos outros, mais o camarote VIP, tá joia? Galera, com 150 reais, você vai tá contratando o Pajé Luvas de Ouro. O Pajé Luvas de Ouro é o que domina tudo. Então, galera, quem investir aí, fez essa doação, vai receber em troca camarote VIP, que você vai poder tirar foto com os MCs, trocar ideia com eles e fazer fotos no background oficial da aldeia. Você vai ter todos os outros benefícios com o nome no final dos vídeos, você vai ter o spoiler das atrações que vai chegar com antecedência e você vai ter o chaveiro e o adesivo da aldeia. Galera, vocês não podem perder isso. Essa doação é a Master. Temos poucas unidades disponíveis, pois o camarote é limitado, tá joia? Então, família, muita gente já tá comprando. Não deixe de comprar esse camarote VIP aí de 150 reais, porque são poucas unidades. Pra quem quer ir no evento, tá? Você que quer participar e nos ajudar de coração a ir da sua casa. Fala, meu, eu moro longe, mas eu tô ajudando a BDA daqui da minha casa. Esses outros pacotes são pra vocês. Então, família, de coração, nosso muito obrigado. Esperamos que vocês possam curtir demais conosco essa festa. Vocês não perdem por esperar todas as atrações que estão por vir, tá joia? E, meu, vamos pra cima e conto com vocês. Vamos revolucionar. Vai ser algo surpreendente nunca visto. Obrigado de coração. Tamo junto, BDA, três anos. Duelos históricos. Batalha de trio. Tô com cigarrinho na orelha A taxa tá na garupa Nosso amigo de cracks Respeito o suco de fruta O descolado do trap Com uma arma na cintura O Jerôme trouxe a pele